Na dor nasce um irmão, um amigo na dor É conhecido quem tem união E os que vivem em amor Porque muitos vivem chorando Se lamentando por viver em solidão Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Ele quer sarar o teu coração Eita glória, é verdade Jesus, o amigo maior Ele quer sarar o teu coração Bom dia, meu amor Amigo maior, amigo fiel De azul Tu quer eu pra tu? Tu quer eu pra tu? Bom dia, bom dia povo de Deus Bom dia, meu pastor Bom dia, meu amor Bom dia, ovelhinhas Beijinho no coração Deus abençoe Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia É muito Essa aqui parece que está sorrindo, né amor? Essa aqui é toda séria Olha pra cima Essa aqui é toda Olha ali pra trás Suas irmãzinhas, olha ali pra trás Que Deus reabençoar o nosso dia Pegar o combustível que é Jesus Que Deus abençoe o seu dia Nós já somos gratos Pela vida de cada um, né? Os que já estão Os que vão chegar Os que vão assistir posteriormente Se sintam tocado Abençoado Por essa benção maravilhosa Que é a presença de Deus Nas nossas vidas Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus O amigo maior O amigo maior Fiel Nunca deixa só Você nunca está só Você que já está aí Diz Meu Deus Estou sozinho Abandonado O Senhor me esqueceu Não Ele não me abandona Em nenhuma situação Em nenhum momento Ele fica quietinho Está aí, bem perto de você Né, pastor? Jesus Não precisa Verdade E é sobre isso que nós vamos falar hoje Sobre a fidelidade de Deus, né? Nós pregamos ontem Do culto de ensino Sobre a fidelidade de Deus Falando sobre Jesus, o amigo maior O Deus fiel O Deus que não nos desampara O Deus que está conosco Em qualquer situação O Deus que Quer estar perto E olha Interessante, irmãos Porque Nós vivemos numa época De amizades Muito fragilizadas Amor Amizades muito fragilizadas A fidelidade É uma característica De Deus Quando você Pensa em Deus Já pensa logo Em fidelidade Se você perguntar Hoje As pessoas Quem é que nunca foi Traído por um amigo Quem é que nunca Sofreu decepções Você não vai encontrar Ninguém que diga Eu nunca fui Porque na verdade Isso existe Mas isso também Não quer dizer Que a gente Tem que se isolar Porque nós somos Seres sociáveis Deus nos criou Deus nos criou Para viver em união Então nós precisamos Realmente Estarmos unidos Com os nossos irmãos Mas veja o que está escrito No livro de números No capítulo 23 No versículo 19 Deus não é homem Deus não é homem para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Acaso ele fala E deixa de agir Acaso promete E deixa de cumprir Olha que coisa linda Aleluia E você tem que Observar que às vezes As nossas amizades Elas Elas não são Amizades sinceras As pessoas gostam Da gente Mas às vezes Tentam maquiar a amizade Dizendo coisas Para massagear O nosso ego Quando nós precisávamos Ouvir uma palavra De correção Uma palavra Para nos educar A sermos Crentes melhores É Veja a Lamentações Capítulo 3 Versículos 22 e 23 Graças ao grande amor Do Senhor É que não somos Consumidos Verdade Pois as suas misericórdias São inesgotáveis Renova-se A cada manhã Grande a sua fidelidade Grande é a fidelidade De Deus Aleluia Que maravilha E nós podemos ver Por exemplo Quando A fidelidade de Deus Para com Moisés Naquele instante Ficou provado Na palavra de Deus Que Deus escuta A nossa oração Que Deus ama Ouvir o que nós Temos a dizer É verdade Não é quando Deus Disse assim para Moisés Moisés Eu vou acabar Com esse povo aí Olha E vou levantar De você Uma grande nação Aleluia E ele disse Não Senhor Não faça isso Não faça isso Senhor Vão dizer Que o Senhor Tirou o povo do Egito Para matar no deserto Moisés Defendeu a Deus E defendeu o povo Aleluia E Deus gostou disso Isso é uma coisa Interessante Olha o que fala Aqui em Êxodo 34, 6 E passou diante De Moisés Proclamando Senhor Senhor Deus compassivo E misericordioso Paciente Cheio do amor E de fidelidade Aleluia Naquele instante Moisés Deus disse Que não ia mais com ele Com o povo E com ele Ia mandar um anjo E Moisés disse Não Senhor Se o Senhor não vier Deixa a gente morrer Aqui mesmo Em outras palavras Ele estava dizendo Porque é melhor morrer Do que caminhar Esse deserto Sem a tua presença Aleluia Né Olha aqui Deuteronômio Capítulo 7 Versículos 8 e 9 Mas foi porque O Senhor os amou E por causa do juramento Que fez aos seus antepassados Por isso ele os tirou Com mão poderosa E os redimiu Da terra da escravidão Eita glória Do poder do faraó Rei do Egito Saibam Portanto que o Senhor O seu Deus É Deus Ele é o Deus fiel Aleluia Que mantém a aliança E a bondade Por mil gerações Daquele que o amam E obedece aos seus mandamentos Aleluia Que palavra maravilhosa Né Que palavra abençoada Essa Falando sobre a fidelidade De Deus Falando que Deus Mantém Aliança Se Deus mantém a aliança Por mil gerações Isso quer dizer Que a aliança Que ele tem comigo Com a pastora Jósoneta Terá com os nossos filhos Os nossos netos Bisnetos Tatarametos E por aí E por diante Segundo a Timóteo No capítulo de número 2 Versículos 11, 12 e 13 Esta palavra é digna de confiança De morrermos com ele Se morrermos com ele Com ele Com ele também viveremos Se perseverarmos com ele Também reinaremos Se o negarmos Ele também nos negará Se somos infiéis Ele permanece fiel Pois não pode negar-se a si mesmo Essa palavra É uma palavra Que nós temos que entender Que Deus Ele não é Aquele amigo Que você busca Apenas em momentos oportunos Deus é o amigo Para você buscar Todas as horas Todos os instantes É o amigo Com quem você pode contar Em todos os momentos Da sua vida É por isso que a palavra Diz que ele permanece fiel Algumas pessoas Dizem Mas espera aí Deus Deus nos abandona Jesus disse Aquele que me confessar Diante dos homens Eu confessarei Diante do meu pai Que está nos céus Mas o que me negar Eu negarei É simples explicar isso É porque Deus Deus é santo Vamos aqui Citar um exemplo De um crente Que estava na presença De Deus E contava com todo o amor De Deus Mas ele se desvia E vai para o pecado Deus não pode Acompanhar ele no pecado Porque Deus é santo Então Deus Naquele momento Vai se afastar Se ele clamar Senhor tem misericórdia De mim Deus vai chegar Deus vai chegar Com providência Para socorrer Aquela pessoa Disse aí Você não tem A dúvida nenhuma Agora Deus Não vai participar Do pecado Deus não vai participar Das coisas Que as pessoas fazem Achando que Deus Porque é Deus Vai tolerar tudo Olha aqui Josué falando Em Josué 23 Agora estou Preste A ir pelo caminho De toda a terra Ele estava falando Da partida dele Da morte Vocês sabem Lá no fundo Do coração E da alma Que nenhuma Das boas promessas Que o Senhor O seu Deus Fez Deixou E cumprisse Todas se cumprirão E nenhuma Delas Falhou Nenhuma das promessas De Deus Deixou de se cumprir Todas se cumpriram Nenhuma delas Falhou Ele está falando Sobre a fidelidade De Deus Aleluia Ele está falando Sobre o Deus Que honra a sua palavra Verdade Sobre o Deus Que faz a promessa Na sua vida E cumpre a promessa Na sua vida Que nós estamos Às vezes Habituados A ver alguém Dizer Vou fazer E não faz É verdade Nós vivemos Muito isso Na atualidade Amigos Que prometem Mas não cumprem Só que quando Passamos a pensar Em Deus Não temos como Duvidar de Deus A palavra de Deus Deus diz O meu justo Viverá da fé E se ele recuar Uma alegria Na minha alma Por ele Então aquele Que não confia Em Deus Ele vai ser Uma pessoa Que vai confiar Em quem? Em um homem? Olha o que Pedro Falou em 2 Pedro Falou em 2 Pedro 3,9 O Espírito Santo Falou através de Pedro O Senhor não demora Em cumprir a sua promessa Como julgam alguns Ao contrário Ele é paciente com vocês Não querendo que ninguém pereça Mas que todos cheguem Ao arrependimento A palavra está falando Da fidelidade de Deus Do amor de Deus Do que Deus tem por mim E por você Né? Olha só Veja bem 1 Coríntios Aqui capítulo 1 Versículo 9 Fiel a Deus O qual O chamou A comunhão Com seu filho Jesus Cristo Nosso Senhor Essa palavra está dizendo Deus é tão fiel Aleluia Que mandou seu filho Jesus Para a cruz Para cumprir o que ele tinha prometido Glória a Deus Né? E Deus poderia contemplar Os pecados da terra E dizer Meu filho Não vai mais não Esse povo não merece não Vai não Você sofrer Morrer Passar tanta humilhação Por esse povo aí Não vai não Vai não meu filho E aí? Quem era que ia obrigar Jesus a vir? Então a fidelidade de Deus Está nessas coisas A fidelidade de Deus Está Quando nós mais precisamos Ele está por perto Aleluia Ele é o Deus Que não nos desampara Glória a Deus E nós vamos orar agora Vamos falar com esse Deus fiel Vamos entregar Os nossos caminhos a Ele Vamos dizer para Ele Que nós sabemos O quanto Ele é importante Em nossas vidas Senhor nosso Deus Sim meu Pai Nós queremos começar Pedindo perdão Sim Perdão por ferir Por magoar teu coração Perdão Deus Porque as vezes No meio da nossa fraqueza Nós desistimos Deus E queremos fraquejar Sim meu Pai Mas Pai querido Deus amado A tua santa Soberana E eterna palavra Fala Deus Que tu és o Deus Poderoso Que tudo pode E que tudo Deus Está na tua santa vontade E nós sabemos O quanto o Senhor Nos ama Paisinho Nós sabemos sim Nós sabemos o quanto O Senhor nos quer bem Sim meu Deus De como o Senhor De como o Senhor deseja Deus A nossa felicidade É por isso Pai querido Deus amado Que nós estamos aqui Clamando Pedindo Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor Visite Deus Visite Deus Aqueles que estão Passando por dificuldades Aqueles que estão Se sentindo sós Nós concordamos Ah Deus Quanto o Pai de família Quanto a Mãe de família Sofrendo Senhor Precisando Deus Da tua grande Maravilhosa misericórdia Para serem alcançados Pelo teu grande Maravilhoso amor Sim meu Deus Visita Paisinho Visita com teu amor Com teu carinho Sim meu Deus Visita Deus Trazendo a esses corações Esperança É Deus Esperança Sim meu Deus Teu povo precisa meu Pai Visita os doentes Saras feridas Visita os desempregados Meu Deus Abre as portas de emprego Para o teu povo Deus O teu povo sabe Que sem o Senhor Nada podem fazer papai Por isso que nós estamos Pedindo em nome de Jesus Cristo Que o teu povo Seja alcançado Alcançado Deus Para poder ouvir a tua voz Para poder sentir Deus A tua presença Para poder Deus Viver Senhor Na certeza que temos um Deus Que cuida de nós Abençoa Paisinho Abençoa cada um Cada irmão Cada irmã Que ajuda o nosso ministério Que são pão da vida A distância De perto Que são dizimistas Desta obra Que ajuda esta obra A crescer A avançar Eu peço Deus A tua recompensa Deus A multiplicação A saúde A paz Sobre a vida Dos teus filhos e filhas Que junto conosco Faz esta obra Deus Cubra os Deus Com tuas bênçãos Realiza Deus Em suas vidas Abençoa Suas famílias Liberta da depressão Liberta da ansiedade Abre as portas Meu Pai E abençoa Com o milagre Da multiplicação Abençoa Deus Atendendo os que tem Votos e propósitos Abençoa todos Meu Pai Que ama esta obra Que sabem Deus Que esta obra É uma obra Que nasceu Em teu coração Assim agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém Amém Jesus Glória a Deus 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 Muito bem Vamos fazer o nosso coraçãozinho Tchan Cheio do amor Coraçãozinho cheio de amor Com Jesus E com vocês Ficou bem feitinho Agora né Obrigado queridos Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe com o maior número De pessoas possíveis Beijinho nas nossas ovelhinhas Deus abençoe Olha como são lindas São lindas Olha aqui atrás A ruma de ovelhinha Representando vocês Que são do pão da vida A distância de pé Em nome de Jesus É assim E a gente se encontra Com a permissão de Jesus Cristo Daqui a pouco No culto do lar Em nome de Jesus E vamos cultuar o nome santo de Jesus Fica na paz Beijo no coração Obrigado